Isso, então eu iniciei a gravação agora da nossa reunião, né, agora da quinta-feira, nossa quarta reunião, e, bom, na aula passada eu passei uma série de exercícios para vocês, né, e eu queria saber se alguém tem alguma dúvida a respeito, se gostaria de fazer algum comentário a respeito do que a gente discutiu na aula passada, bom, se não há, eu queria, isso, não esqueço de colocar presente, exatamente, o pessoal está colocando presente, vai ficar registrado na, e coloquem depois que eu iniciei a gravação, tá, senão o presente não vale, então, se você colocou antes de eu iniciar a gravação, coloque de novo, tá, não custa nada, tá bom? É, bom, gente, a gente tem, a gente teve na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre, é, sobre fluidos em movimento, né, a gente falou um pouquinho também, no início, né, a gente falou sobre isso, e também a gente começou a falar sobre, é, linha de corrente, a gente fez alguns comentários a respeito de estudo, né, essa é uma, uma aula bastante introdutória, é claro que ficou faltando a gente falar um pouquinho de matemática, né, é, estou abrindo aqui agora as aulas da gente, né, faltou a gente falar um pouquinho sobre matemática, sem dúvida alguma, né, o que que eu vou fazer, o que que eu pretendo fazer, eu vou abrir aqui agora, o, a, as nossas notas de aula, tá, e a gente pode, de repente, discutir em cima desse material, tá, deixa eu abrir isso aqui rapidamente, tá, já está abrindo aqui, deixa eu compartilhar agora a minha tela, tá, 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 compartilhando a tela, estão vendo minha, minha tela, pessoal, o cursor aí, se mexendo, tá funcionando? E, bom, então, é o seguinte, olha, eu abri aqui, é, aqui as nossas notas de aula, né, e, bom, na aula passada a gente, a gente, a gente falou sobre fluidez de movimento, né, porém, a gente não falou sobre matemática, né, eu passei apenas algumas referências para vocês buscarem informação, né, e na minha própria, no meu próprio material, eu tenho um breve resumo, apenas para dar início à conversa, né, a respeito de, de, de notação, né, sobre o início da análise do cálculo tensorial, né, sobre o delta de Kronecker, né, sobre o símbolo de permutação, né, e como que a gente trabalha com com uma análise, digamos, geométrica, né, do que que é produto escalar, do que que é produto vetorial, e como é que a gente analisa, do ponto de vista analítico, tudo isso. Eu sei que vocês já viram tudo isso em curso de matemática, de física, anteriores, né, mas é interessante, o que eu acho interessante aqui, nessa parte, é tentar passar para vocês a praticidade do uso da notação indicial, né, inclusive na lista que eu passei para vocês, tem alguns exercícios onde vocês devem praticar essa questão da notação indicial. Eu sei que dá para resolver os exercícios utilizando notação vetorial, a que vocês já estão acostumados a usar, mas a notação indicial tem essa, tem uma certa vantagem na mecânica dos fluidos quando a gente trabalha com tensores de ordem mais altas, como é o caso do tensor das tensões, quando a gente vai relacionar o tensor das tensões com o tensor taxa de deformação, para deduzir a equação de Navier-Stokes, por exemplo, né, a gente tem, é, a gente faz uso, né, da notação indicial, ou notação de Einstein, né, como alguns gostam de chamar, para a gente ter maior facilidade de trabalhar com tensores de alta ordem, né. Então, essa é a vantagem. Então, assim, eu queria que, na hora de resolver a lista, vocês atentassem para essa questão, de tentar utilizar a notação indicial, tá, conforme vocês veem nesses, nessa bibliografia que eu passei para vocês, tá. Não sei se, peraí, não sei se alguém teria algum comentário a fazer. A notação inicial é uma álgebra, né, é uma álgebra, então é uma questão de praticá-la, né, e não é para ser, não é para ter maiores problemas, não é para existirem problemas com isso, tá. É só uma questão de praticar essa notação. Por exemplo. Um segundo. Por exemplo, né, o que eu estou querendo dizer, né, esse caso aqui. E é para resolver um determinante. Todo mundo sabe resolver determinante, né, usando essa regra aqui, né, das diagonais, né, diagonais positivas e diagonais negativas, né. Todo mundo sabe resolver um determinante, né. Todo mundo aprendeu isso na escola e tal. Agora, como resolver isso de forma indicial, né, é uma outra forma de fazer, não estou dizendo que está errado fazer de um jeito ou do outro, não é isso. A notação inicial, ela tem suas vantagens. Por exemplo, você pode representar um determinante dessa forma, a notação inicial, como a gente vê aqui, tá. Seria os três somatórios, né, o símbolo de permutação e os termos da matriz com índice duplo, né. Com índice duplo. Índice I e J. Subscrito, né, I e J. Aí vem a vantagem do símbolo de permutação, né. O símbolo de permutação, ele assume valores positivos, unitários positivos. Ou seja, é mais um, né. Um valor positivo unitário. Se a gente tiver essa sequência numérica, eu sempre faço a brincadeira com a regra do reloginho, né. Você coloca o 1 aqui, o 2 aqui, o 3 aqui, né. Se você vai no sentido horário, então você tem 1, 2, 3, 2, 3, 1, ou então 3, 1, 2, né. Nesse caso, você teria o símbolo de permutação igual a mais 1. Você pega de novo 1, 2 e 3 e vai agora no sentido anti-horário, aí você teria 1, 3, 2, 3, 2, 1 e 2, 1, 3. E isso seria igual a um valor unitário negativo, a menos 1. Se quaisquer dois índices forem iguais, o símbolo de permutação é igual a zero. Então, quando você faz isso daqui aqui no símbolo de permutação, para resolver um determinante, por exemplo, você coloca assim, inclusive esses somatórios até desaparecem depois, só agora, mas depois que você suprime, né, para limpar um pouco a anotação. Aí, simplesmente, você pergunta, você pergunta, pô, em quais, em que situações esses, esse produto aqui, né, desses três termos aqui da, 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 da nossa matriz, eles vão ser diferentes de zero, vão ser positivos ou vão ser negativos. É só seguir aquela regra do símbolo de permutação. Entendeu? Se você for colocar todos os termos, tá aqui os termos, ó. Eles aparecem aqui, ó. Todos os termos aparecem aqui. Virei uma matriz 3 por 9 aí, ó. Tá? Só que é o seguinte, você já, você já ganha tempo quando você percebe o seguinte, que isso aqui vai ser positivo só quando o i foi igual a 1, j foi igual a 2, k foi igual a 3, ou, na mesma sequência, 2, 3, 1, ou 3, 1, 2, entendeu? Então, por exemplo, quais vão ser os meus termos relacionados às minhas diagonais positivas? Ora, primeiro, i, j, k vai ser igual a 1, 2, 3. Entendeu? Então, aqui vai ficar 1, 2, 3. Então, aqui vai ser 1, 1. Aqui vai ser 2, 2. E aqui, 3, 3. Entendeu? Equivale a essa primeira matriz, essa primeira diagonal principal aqui, ó. E positivo, entendeu? Agora, por exemplo, se eu pegar uma sequência 1, 3, 2. Entendeu? Como é que vai ficar? Vai ficar aqui 1, 3, 2 vai dar menos 1, né? Aqui, e aí vai dar aqui 1, 2, né? Vai dar 2, 3. E aqui vai dar 3, 1. Entenderam? Que vai dar um valor negativo. Entendeu? E é justamente o... Você vai encontrar, inclusive, essa diagonal aqui é negativa aqui na matriz. Então, pessoal, basicamente é isso. Você vai perceber que vão sobrar somente 6 termos, 3 positivos e 3 negativos, conforme esperado, usando essa notação. Isso é muito útil em vários casos. Por exemplo, se você quiser resolver um produto vetorial ou um produto escalar, você tem expressões, entendeu? Indiciais para cada uma dessas operações matemáticas, né? Como, por exemplo, o delta de Kronecker, né? Que quando você tem símbolos iguais é 1 e símbolos diferentes é 0, né? Também é muito útil, também. Então, aqui você tem uma série... Aqui no meu material você tem uma série de exemplos, uma série de exemplos, né? Por exemplo, produto vetorial, né? Como é que você vai fazer? Você vai pegar e fazer aquele determinante, né? Por exemplo, entre dois vetores, você pode fazer assim, ó. Produto vetorial, ó. Você pode pegar o símbolo de permutação vezes, né? Um delta de Kronecker aqui, um vetor J, outro vetor K, entendeu? Se você aplicar aquela regra para o símbolo de permutação do reloginho e se você verificar que o delta de Kronecker só é positivo, igual a 1, se os símbolos forem iguais, né? Você chega numa resolução para o produto vetorial de forma bastante simplificada, né? Essa foi uma sacação que o Einstein teve, o Orbit Einstein, né? Quando ele estava trabalhando com as suas equações, né? De ordens, com tensores de alta ordem, né? Ele percebeu que havia essa lógica, né? E desenvolveu essa álgebra, não é álgebra exatamente, é uma notação, né? Mas que acaba tendo uma espécie de álgebra própria, né? Então aqui você tem uma série de exemplos, né? De como que você pode aplicar um operador divergente, por exemplo, né? Usando notação inicial também. O Laplaciano, né? Por exemplo, dado por essa expressão, né? Dado por essa expressão, aqui, inclusive, os somatórios aparecem, né? Esse índice vai de 1 a 3, né? Então, assim, isso aqui é apenas um material para iniciar a conversa. Ele não supera, de forma alguma, nenhum dos... das referências que eu passei para vocês, né? Em... Por exemplo, esse tem, se não me engano, os anexos do Bird e do Rins, né? Mas tem várias outras opções, né? Que vocês encontram na literatura. Eu acho que é até melhor pegar um livro de mecânica dos fluidos, onde tem um anexo, né? Associado à própria mecânica dos fluidos, do que pegar um livro de matemática pura mesmo, de notação tensorial e tudo mais, e que vai, na verdade, se aprofundar um pouco mais, e talvez a gente não precise de tudo isso, né? Inclusive, eu nem coloco nada sobre a regra de Leibniz, nem sobre o Teorema de Gauss, né? O Teorema de Divergência de Gauss, expressões envolvendo diádicos, produtos diádicos, né? Eu apenas sugiro que vocês estudem isso, né? Isso é pura matemática, eu tenho certeza que vocês têm condições de estudar isso por conta de vocês, mas é interessante que vocês façam essa revisão agora, porque mais adiante, quando a gente for deduzir a equação de Navier-Stokes, ou resolver algum outro problema, eu vou considerar que essa notação, ela é dominada por vocês, pelo menos o mínimo, para vocês entenderem a derivação, tá? É basicamente esse o recado que eu queria passar, né? Não sei se vocês têm algum tipo de comentário adicional que vocês gostariam de fazer a respeito, tá? É, você está falando da lista 2, né? Deixa eu abrir ela aqui. É, você está falando da lista 2, né? Aqui é o 5, né? É, e você tem como se fosse um... Você tem como se fosse um paralelopípedo, né? Você tem um paralelopípedo. Você tem que provar que... Basicamente que o... A integral volumétrica, né? Esse divergente do campo de velocidade tem que ser igual à integral superficial do produto escalar do versor pelo vetor, né? Isso aí, pessoal, é o teorema de Gauss, tá? Caso vocês não tenham percebido, isso que aparece aí é o teorema de Gauss, né? E aí vocês têm basicamente que provar geometricamente o teorema de Gauss. É uma prova do teorema de Gauss, tá? Então, é... Esse é extremamente interessante, porque a gente usa muito o teorema de Gauss nesse curso. Por exemplo, vocês vão perceber na hora de passar da análise das equações de conservação integral para a análise diferencial, a gente vai usar o teorema de Gauss, por exemplo. Eu não vou fazer igual na graduação de pegar um elemento diferencial de fluido, fazer balanço de forças, né? Para chegar na equação de Navier-Stokes, não. Eu vou usar o teorema de Gauss para pegar diretamente a equação integral e passar para a equação diferencial. Entendeu? Porque a equação é... Eu vou fazer isso para massa, quantidade de movimento e energia, tá? Então, esse exercício 5 tem essa vantagem. Agora, vamos lá. Exatamente o que o Felipe perguntou. Não, foi o Luiz Guilherme que perguntou, né? É, considerando o vetor velocidade, tá? É, considerando o vetor velocidade... Sim, tá? Você tem que considerar esse como se fosse o seu campo de velocidade, entendeu? Ou seja, não é exatamente o... Espera aí. É. Exatamente. Esse seria o seu vetor... Considerando o vetor velocidade, tá? Não é o... Assim, você tem aqui na direção... O delta 1 é o versor na direção... Na direção, por exemplo, x... O delta 2 é a direção y... O delta 2 é a direção z, né? X1, X2, X3 seriam os componentes, né? Desse vetor, tá? Que é o vetor que aparece aqui, ó. Eu acho que faltou colocar a flechinha aqui, tá bom? Porque tá aparecendo que é volume, né? Não, o volume é esse aqui. Isso aqui é volume. V de volume. Isso aqui é vetor velocidade, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? É. Deixa eu ver uma coisa aqui. Será que eu tô confundindo alguma coisa? Espera lá. Só um segundo. Deixa eu fechar esse aqui. Não. Não, não é... A velocidade não é pra ser... Não, a velocidade não é pra ser constante, não, viu? A velocidade não é pra ser constante. Talvez eu tenha feito uma confusão aqui. Deixa eu ver. Porque, na verdade, né? É. Na verdade, sim. Você tem que considerar o escoamento passando pela superfície. É, exatamente. Exatamente. Você tem que considerar esse versor aqui, né? Esse versor já te mostra que o escoamento é normal à superfície, né? Mas não, esse vetor, velocidade não é necessariamente constante, não. Tá? Esse x1, x2, x3 são... Nesse caso, como eu tava dizendo, são componentes da velocidade, entendeu? Em cada superfície, por exemplo, é desse elemento cúbico de... É como se fosse um volume de controle, né? Cúbico, né? E aí você tem que demonstrar, né? E, basicamente, o... A integral volumétrica, né? Dessa... Desse divergente, ele equivale, né? Aos fluxos, né? Que estão atravessando as superfícies, né? Que é o lado direito do teorema de Gauss, né? Ou seja, a... Basicamente é isso, né? Que o teorema de Gauss te diz, né? Na direita você tem como se fosse um transporte de propriedade, né? Nesse caso, velocidade. E isso tá relacionado à integral volumétrica do divergente de velocidade que você tem nesse volume de controle como um todo, né? Isso aí... Isso aqui seria um vetor, né? De velocidade, mas isso aqui são as componentes de velocidade, né? Não significa que é uma velocidade constante, não. Tá? E aí Não sei como deixar isso mais claro, viu? O que eu posso te dizer é o seguinte, ó. Faz o seguinte. Na primeira parte do enunciado, você tem aí basicamente a descrição geométrica do seu... Do seu cubo, né? Digamos assim. Como se fosse um cubo, né? Imagina que no seu cubo você tem ali versores direcionais para cada uma das seis áreas, entendeu? Dados por esse vetor aqui, ó. N, entendeu? Imagina que você tem velocidade atravessando cada uma dessas seis áreas. Essas seis componentes, entendeu? Você precisa geometricamente, entendeu? Relacionar os fluxos que estão atravessando essas superfícies, entendeu? É o lado direito aqui do teorema, né? Com a integração do divergente que você tem, entendeu? O campo de velocidades. E aí você aplica o conceito de divergente. Entendeu? Ou seja, com a variação de propriedade nas três direções coordenadas, entendeu? Isso já é uma análise volumétrica, tá? E esse vetor que aparece aqui, você pode trabalhar com ele, entendeu? Eu simplesmente coloco... é o seu vetor velocidade. E você tem que fazer isso de forma geométrica, entendeu? É uma dedução do teorema de Gauss, tá? Essa é uma coisa que você vai ter que fazer, viu? Eu não sei o que te falar mais, porque se eu te falar mais do que isso, eu te falo como é que faz o exercício, entendeu? Eu vou te responder como é que... Além disso, eu te respondo como é que faz o exercício. Eu acho que não é o objetivo agora. A gente pode discutir isso um pouco mais pra frente, tá? Sim, agora faz assim. Faz um desenho agora no papel, entendeu? Coloca lá, monta seu cubinho, entendeu? E começa geometricamente a interpretar o teorema de Gauss. É isso que eu estou pedindo nesse exercício, entendeu? Você consegue fazer isso. O teorema, a gente sabe aplicar, entendeu? Mas agora pensa, como que ele foi derivado? De onde que saiu essa relação, né? Entre uma integral volumétrica de um divergente e uma integral superficial, né? De um fluxo de massa, por exemplo. Entendeu? Um fluxo de propriedade qualquer, né? Tenta entender geometricamente como é que se faz essa relação, tá? Basicamente é isso o exercício. Inscreva-se. Não colocava você aqui. É isso o exercício. Entendeu? O que você não está entendendo é o... Deixa eu ver, Luiz Guilherme, o lado direito está na forma de um escalar, mas a velocidade é um vetor. Você está dizendo que... Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que esse termo aqui é um escalar? É isso que você está... É isso que você está dizendo? É isso que você está dizendo que esse termo aqui é um escalar. É a verdade, viu, da gente colocar, por exemplo, em cima de um vetor, a gente colocar, por exemplo, essa seta, ou colocar em negrito, tá? Em notação inicial, um vetor é simplesmente V. Você pode dizer que uma variável V ou uma variável X é um vetor, entendeu? Porque aí o que acontece? Na notação inicial fica implícito que você tem ali três índices, subscrito IJK, entendeu? E implicam que você vai ter V1, V2, V3, entendeu? Ou a gente usa a notação vetorial muitas vezes UVW, né? Coordenadas cartesianas, né? O vetor passa a ser simplesmente uma letra, entendeu? E isso passa a ser um vetor, entendeu? Então, o que significa isso? Significa que esse X1 e X2 e X3 podem ser componentes da velocidade, entendeu? Nas três direções coordenadas, entendeu? É isso que eu estou tentando explicar, entendeu? Que podem assumir qualquer valor no seu campo holeriano, entende? Isso não quer dizer que do lado direito é um escalar, entendeu? Você tem ali, na verdade, um vetor velocidade que é composto dos três... Dos três... Velocidade nas três direções coordenadas, entendeu? Seja que direções sejam essas, não precisa mais ser cartesiano, cilíndrico, esférico, entendeu? Em notação inicial isso não interessa. O que interessa é que tem três direções coordenadas, entendeu? E são seus componentes do seu vetor velocidade. O problema é que aqui em cima você está vendo uma expressão em notação vetorial, né? E aqui embaixo aparece um vetor definido em notação indicial. Tem uma mistura aí de notações. Aos poucos vocês têm que começar a pensar na notação inicial, né? Talvez aqui nesse... Acho que eu passei esse exercício também para vocês, o 7, né? Isso aqui nada mais é do que um produto vetorial de dois vetores aqui, por exemplo, no 7, ó. Está vendo? Você tem que o vetor nábulo é que tem o vetor velocidade, né? Vocês sabem fazer isso, o produto vetorial de dois vetores. Só que em notação inicial, esse produto vetorial aparece dessa forma, né? E aí o que acontece? Note que isso aqui, ó, esse VK, ele é um vetor agora. Isso aqui é um vetor. Aqui tem... Esse K pode variar de 1 a 3, entendeu? Esse VJ é um vetor. Entendeu? Esse J pode variar de 1 a 3. Entendeu? Isso aqui são as direções coordenadas, esse X aqui, ó. X1, X2, X3. Entendeu? J pode variar de 1 a 3. Esse K aqui também. Então, isso aqui também pode ser... Pode ser X1, X2, X3. Que, na verdade, por exemplo, em coordenadas cartesianas, significaria X, Y, Z. Entendeu? Em coordenadas cilíndricas, esse 1, 2, 3, né? Esse K, X1, X2, X3, significaria, por exemplo, R, teta e Z. Entendeu? Se fossem esféricas, seria Φ, teta e R. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tá? Então, de fato, esse V é um vetor. Entendeu? Só que está apresentado aqui em notação inicial. Entendeu? Essa questão da notação inicial, o ideal é isso. É vocês darem uma olhada na... Vocês podem começar pelo meu material, mas não deixem de ir para um livro, né? Para vocês verem exemplos de aplicação. Eu coloco alguns, mas tem outros exemplos. Tem outros exemplos, né? Onde vocês verificam isso. E é importante vocês avançarem nesse aspecto da notação inicial, porque, por exemplo, se vocês pegarem um livro um pouco mais avançado, pegarem, por exemplo, o livro do Bachelor, tá? O Introduction to Fluid Mechanics, do Bachelor. O Bachelor já começa assim. Dado que V... Dado que a derivada parcial de V em X é igual a zero, aí ele começa a fazer toda uma análise, entendeu? Que 10 páginas de texto depois, entendeu? Simplesmente colocando que a derivada de V em X igual a zero é válido, entendeu? Isso em notação inicial, a derivada parcial de X de V em X igual a zero, significa que... Digamos, significa que seria a conservação da massa para escoamento incompressível. Ou seja, em notação vetorial, a gente faz o divergente de um vetor de velocidade igual a zero. É o divergente de um campo de velocidade igual a zero, né? Notação inicial é a derivada parcial de V em X igual a zero. Isso aí é um divergente, entendeu? Notação inicial. E ele não está nem aí se você sabe o que ele está falando ou não. Não, ele simplesmente bota essa derivada parcial igual a zero e começa a falar. Nem fala, nem usa a palavra incompressível no texto dele. Ele só fala, se isso for válido, então, ele vai em frente, entendeu? Então, eu só estou chamando a atenção para essa questão da notação inicial. Acho que aqui no meu material tem isso que eu acabei de dizer. Por exemplo. Talvez dê para exemplificar melhor assim, ó. Quer ver uma coisa? Eu acho que está um pouco mais para trás, será? Eu defino produto escalar? Não, ele é ali na frente mesmo. Achei que eu tinha colocado isso aqui, ó. Porque aqui o produto escalar de dois vetores, ó. Olha só a notação inicial, como é que fica isso, ó. Produto escalar de dois vetores, né? Se transforma nisso daqui, entendeu? Simplesmente VIWI, perdão. E o que acontece? Isso aqui vai de 1 a 3, entendeu? Dessa forma que vocês estão vendo aqui. Essa é uma forma de produto escalar. O que eu estava falando era do divergente. Eu confundi. Eu estava procurando era a expressão para o divergente, ó. Está vendo? Isso aqui que eu estava dizendo, ó. Você tem o divergente, por exemplo, de um campo de velocidades, né? Você sabe que isso aqui foi igual a zero. Isso implica que nós temos um escoamento de um fluido incompressível. Isso é... Ou seja, o divergente de um campo de velocidades igual a zero é a equação da conservação da massa para um fluido incompressível. A gente vai ver isso mais para frente. Mas você já deve ter visto isso nos cursos de mecânica dos fluidos de vocês. Então, o divergente, a gente está acostumado a vê-lo assim. Isso aqui é um vetor, tá? Está faltando a setinha aqui. Mas em notação indicial, é isso aqui, ó. É a derivada parcial do vetor em x. Lembrando que esses índices i, ambos variam de 1 a 3. Entendeu? Dando como resultado isso daqui. Essa soma desses três derivadas parciais, né? Então, por exemplo, como eu estava dizendo, o Batchelor, ele começa assim. Só que ele não coloca o índice para completar. Porque ele entende que você tem que saber que tem o índice. Você tem que saber disso. Então, ele começa assim. Se del v, del x é igual a zero, então... Aí depois ele escreve 10 páginas. E nem usa a palavra incompressível. O que ele está dizendo é, matematicamente, eu estou me referindo a um escoamento incompressível. Esse tipo de linguagem que eu quero que vocês comecem a aprender. Tá bom, pessoal? Então, assim, é uma pena que a gente não está tendo uma aula presencial. Eu poderia ir ao quadro e fazer alguma coisa. Eu confesso que eu estou tendo alguma dificuldade para tentar escrever alguma coisa para vocês aqui agora. Mas, basicamente, vocês devem seguir essa receita aqui. Eu estou colocando para vocês, onde tem vários exemplos. Inclusive, no final, eu coloco... Eu deveria ter colocado, né? Eu coloco alguns exemplos de operações. Como, por exemplo, a derivada substancial em notação inicial também. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Voltando. Rotacional, já fiz um comentário, né? Isso aqui é interessante, ó. Rotacional de um campo de velocidade. A gente sabe que o rotacional de um campo de velocidade, quando ele é igual a zero, ele implica que o seu escoamento é invícido, né? Ou seja, se você faz o rotacional de um campo de velocidade dado, e isso é igual a zero, né? Isso significa que não há rotação num elemento diferencial de fluido devido a efeitos viscosos, né? Que causariam, inevitavelmente, um escoamento cisalhante que teria, né? Gradientes de velocidade associados, que forçariam a rotacionalidade a ocorrer. Então, a gente sabe que o rotacional de um campo de velocidade é igual a zero. Mesma coisa. Como é que o Batchelor apresenta isso? Ele apresenta dessa forma aqui, ó. Ele coloca, ele tira o símbolo de permutação, ele nem, não necessariamente ele coloca, né? Mas ele apresenta essa expressão aqui, ó. Que é uma derivada parcial de VK em XJ com um versor aqui I. Entendeu? Então, note a diferença com o produto escalar, né? Perdão, note a diferença com o divergente, né? O divergente era só a derivada parcial aqui de V em X, só que os dois com o mesmo índice, tá vendo? Sem símbolo de permutação e sem versor aqui, ó. Por quê? Porque o produto, desculpa, o divergente, a gente sabe que é uma operação redutora de ordem de tensor. Então, se você aplica o divergente no campo de velocidade, você retorna, você termina com um escalar, entendeu? Aqui no caso, por que que tem esse versor aqui, ó, o ΔI? Porque o produto vetorial, você já recupera um, você obtém um vetor. Com o produto vetorial. Ele mantém a ordem do tensor, tá? Então, você faz operações entre vetores e termina com vetor, se mantém a ordem do tensor, entendeu? Que é, nesse caso, a ordem 1, né? O vetor é a ordem 1, o escalar é a ordem 0, o tensor, por exemplo, das tensões é a ordem 2, entendeu? Então, o que acontece? O produto vetorial mantém a ordem. Por isso que tem esse cara aqui, ó. Por isso que tem esse cara. Você sabe, né? Depois você usa a regra da mão direita para saber para onde, digamos, qual é o, digamos, o sentido da rotação, né? E o símbolo de permutação é necessário também para você conseguir chegar nesses, né? Seis componentes, né? Da rotação, né? Dos fluidos, né? Como vocês podem ver, aqui estão os três componentes de rotação. Claro que a gente vai ter aula sobre isso mais para frente, sobre cinemática, né? Uma aula de cinemática um pouco mais aprofundada, tá? Mas é interessante você perceber que a gente está acostumado a fazer o rotacional usando essa expressão, usando a regra das diagonais, né? Porém, ele pode ser resolvido assim, ó. Usando essa expressão aqui. Eu não lembro nem se isso aparece na minha lista. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, sim, exatamente. É um dos exercícios que eu passei para vocês, ó. Entendeu? Por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, só o rotacional do campo de velocidades, ele é dado, entendeu? Através dessa expressão aqui, ó. Entendeu? E notação inicial. É isso que eu quero que vocês pratiquem. Façam a comparação, entendeu? Do que vocês já conhecem. Como resolver um rotacional usando essa notação, tá? E aí, sim, vocês vão na lista e verificam que, por exemplo, uma... Né? E o vetor... O vetor vorticidade ao quadrado, né? Poderia ser dado por essa expressão aqui, ó. Tá? Tem algumas... Algumas identidades que são importantes, tá? Pra resolver isso, tá? Algumas identidades que são importantes, por exemplo. Se você encontrar essa identidade, por exemplo, durante a derivação, isso ajuda. Deixa eu ver se aparece aqui alguma delas. Eu acho que sim, ó. Por exemplo... Por exemplo, quando você encontra dois versores com o mesmo índice, ou dois versores com índice diferentes, tá? No primeiro caso é um, no segundo caso é zero. Entendeu? Por quê? Porque é o produto escalar de dois vetores, né? É o próprio delta de Kronecker. Aqui é uma definição do delta de Kronecker bastante interessante aqui, ó. Usando o produto escalar de dois vetores direcionais, né? Dois versores, né? Então, o delta de Kronecker... É por isso que o delta de Kronecker, que é um delta ij, quando os índices são iguais e é igual a um, quando são diferentes e é igual a zero, né? Por outro lado, o produto escalar de versores, né? Ele fica facilmente equacionado usando o símbolo de permutação. Aquele que eu falei pra vocês que se for 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 é igual a 1. Se for no sentido contrário, é igual a menos 1, né? Se tiver um símbolo igual, é igual a zero, né? E por aí vai. Então, por exemplo, esse tipo de domínio, né? Dessa álgebra é que facilita o uso da anotação indicial, tá? Tem uma outra identidade que eu queria passar pra vocês, que é útil também, bastante útil, inclusive pra resolver o exercício da lista. Tá aqui, nessas notas, só que eu não tô conseguindo encontrar. Acho que é aqui, ó. Outra coisa, ó. Isso aqui também é interessante, ó. Muitas vezes a sua expressão, ela recai nesse tipo de coisa, assim, ó. Nesse tipo de expressão aqui, ó. Aí o que você faz? Junta os dois versores direcionais, o produto escalar entre eles, dentro do parênteses, assim, ó. Tá vendo? E aí, isso aqui vira o delta de Kronecker, entendeu? É uma outra... Tá vendo? Eu tô passando, tipo, os macetes pra vocês, tá? Você junta eles e vira o delta de Kronecker, então você já sabe. Se os símbolos forem iguais, é 1. Se forem diferentes, é 0. Entendeu? É uma das coisas que facilitam a análise, entendeu? Vocês vão desenvolvendo a expressão, de repente você vai... Você percebe que, pô, se eu juntar esses termos aqui, eu posso cortar esse pedaço da expressão, entendeu? É mais ou menos assim que a gente trabalha, tá? A conotação inicial, pra que ela faça sentido, pra que ela realmente seja uma ferramenta que facilite o desenvolvimento. Não complique. Não é pra complicar, é pra facilitar. Entendeu? Tá? Tá? Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria passar pra vocês quanto à matemática, tá? Eu acho que essa questão de matemática, não adianta a gente ficar, a gente ficar, digamos, explicando, né? Eu acho que o negócio é você pegar, fazer exercícios, pegar primeiro a... Como eu falei, pega uma referência em qualquer um desses livros, né? Sobre notação inicial, pra mecânica dos fluidos. Tem muitos exemplos, aqui também tem. E vai praticando. Vai praticando essa questão da... Do uso do delta de crônica e, principalmente, do uso do símbolo de permutação e as identidades que vão surgindo pelo caminho, tá? Tem outra que eu queria passar, que eu não tô encontrando. Eu vou fazer mais uma busca aqui agora. Ah, sim. É isso aqui, ó. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é quando você tem o delta de crônica multiplicando o símbolo de permutação, tá? Isso é igual a zero. A gente, muitas vezes, encontra isso também nas derivações. Por quê? Por que isso aqui, obrigatoriamente, é zero? Porque, lembre-se, o delta de crônica, quando os índices são diferentes, é igual a zero. Certo? Então, isso aqui só vai ser igual a 1 quando eles forem iguais. Só que no símbolo de permutação, obviamente, se um dos símbolos... Se dois dos símbolos forem iguais, ele é zero. Então, muitas vezes, você encontra também esse produto nas equações, tá? E esse produto é zero. A gente usa isso, muitas vezes, pra cancelar termos no desenvolvimento de uma equação, tá? Então, é assim. Você tem que ir trabalhando com as expressões, tentando encontrar produtos de... De versores e produtos entre símbolo de permutação e delta de crônica, tá? Tá bom, gente? Vocês têm mais alguma dúvida a respeito do material da aula passada? Qualquer coisa assim? Lembre-se que na próxima terça-feira é que nós vamos discutir o material da aula passada. Na verdade, é isso. A aula de hoje é um bate-papo um pouco mais rápido, né? Caso vocês tenham algum comentário adicional, alguma coisa assim, né? Mas a aula mesmo vai ser na próxima terça. Na próxima terça, eu passo o material novo, né? Primeiro a gente discute o material da aula passada e depois eu passo o material novo, né? A gente tá tentando seguir essa dinâmica, né? Pode falar, Renan. Então, Renan, eu dei minha segunda aula hoje, pra graduação, usando o Google Meet. A primeira, eu tive 65 alunos e a de hoje eu tive 60 alunos. E eles estavam reclamando que tava muito cedo a aula. Só acredito que os moleques, eles me pediram pra passar aula pras 10 horas, né? Eu vou te falar, viu? Brincadeira. Mas, então, o que acontece? Eu dei pra 60 alunos, vai, basicamente. E o que acontece? Depois eu olhei, eu baixei a aula a primeira, né? Eu olhei e foi muito bem. Eu consegui passar os vídeos, eu consegui passar uma série de arquivos mais pesados pra eles. E não teve problema. Eu posso estar enganado que eu vou falar agora. Eu posso falar uma maior idiotice, mas quando eu dei aula pra vocês, a primeira vez que teve aquele monte de problema, eu tava com o meu laptop desconectado da energia elétrica, entendeu? E eu tô usando o modo economia. Minha bateria já tá começando a ficar fraca. Eu não sei se quando ele tá desligado da energia, se ele começa a... Pra economizar energia, entendeu? A própria antena do Wi-Fi, de repente, fica mais fraca. Eu não sei, porque eu tô usando Wi-Fi. Então, eu não sei se foi isso. Porque agora, por exemplo, eu tô dando aula pra vocês com ele plugado. Eu queria perguntar, deu pra ver tudo direitinho? Teve falha na voz? Teve falha na imagem? Como é que foi hoje? Tá vendo, Renan? Tá. Você tá sacando como é que é. Então, esse foi o problema. Entendeu? Eu dei aula pra vocês ali na mesinha de reuniões aqui na minha sala. E eu montei um pequeno estúdio ali e fiz dessa forma. E eu tenho a impressão que foi esse o problema. Porque eu passei vídeo pra eles. Eu passei exercício resolvido em vídeo. Passei aqueles vídeos lá sobre o experimento de Reynolds, sabe? E eles viram tudo. Então, assim, o problema foi esse, tá? Então, assim, nas próximas aulas nossas, eu vou passar vídeo. Eu vou passar exercício resolvido, entendeu? Eu já vou passar todo o material pra vocês. Porque, pelo visto, agora foi resolvido o problema de conexão, tá? Ok? Então tá, pessoal. Se não tem maiores perguntas, eu vou terminar por agora. Tem sim. Luiz Felipe. Perfeitamente. Não tem problema nenhum, viu, Luiz? Eu concordo com você. Uma boa ideia, tá? Então, olha, pessoal. Tá todo mundo aí, né? Estão os 10? Tá todo mundo matriculado, parece? Tá aí ouvindo, né? Então, é o seguinte. Eu vou acatar o pedido do Luiz Felipe, tá? A partir de agora, a entrega de listas é até a aula de quinta-feira, tá bom? Aí vocês têm uma semana completa pra resolver a lista. Combinado? Então, tá bom, gente. Então, eu vou parando por aqui. Outra coisa. Quanto às provas... Estava me esquecendo. Quanto às provas... Eu pretendo... Eu tô vendo... De usar o Moodle, tá? Eu vou fazer uma prova usando o Moodle, provavelmente. Só pra avisar vocês que eu tô aprendendo a mexer com essa ferramenta. E provavelmente eu vou aplicar a prova pra vocês usando o Moodle. Vai ser aquela prova que vocês vão ter que escrever numa folha de papel. Tirar uma foto da resolução e mandar... Fazer o upload no Moodle. Só pra gente ter essa rastreabilidade das avaliações que a... A pró-reitoria tá pedindo pra que seja feita assim, tá? Como o Moodle é via e-disciplinas, que é uma ferramenta oficial da USP. A gente consegue formalizar a aplicação das provas usando o Moodle. Combinado? Uma informação aí é de ordem prática, tá? Então é isso, gente. A gente se vê, então, na próxima terça-feira, às 8h10. Pra gente continuar o nosso curso, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto